Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Dia de final, tem tempo que eu não faço uma tier list aqui no canal Vou até me aumentar um pouquinho Que a gente vai fazendo essa tier list junto Eu acho que não tem muito o que falar não É pra gente definir o melhor, o principal destaque do Atlético no campeonato paranaense Foi um campeonato paranaense onde muita gente brilhou Onde muita gente teve realmente o seu momento de destaque E agora a gente vai tentar entender quem foi esse principal personagem Separei todos os jogadores que já jogaram nesse campeonato paranaense Alguns não estão nem mais no clube Como é o caso, por exemplo, do Vitinho E vamos lá, vamos separar aqui nas categorias Começando do sem sal pra caramba, discreto Teve seus momentos, top 5 e o melhor Lembrando que a KTO é a patrocinadora deste canal E a gente tá começando mais um mês E a gente tem que pagar as contas Vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal Se puder deixar alguma contribuição aqui pra gente Financeira, ajuda demais E o Benfica Ele vai recomeçar A sua luta pelo título português Depois da parada Depois da parada pra data fita Benfica que é um time que vem jogando muito bem Um grande destaque Pensando até em Liga dos Campeões da Europa Há muito tempo que o Benfica não se destacava nesse cenário Mas agora parece que se encontrou na competição E a KTO tá pagando 1.4 Pra mais de um gol e meio do Benfica fora de casa Contra o Rio Ave Que tá longe de ser um dos piores times do campeonato português Mas acredito muito em Gonçalo Acredito muito em João Mário Acredito muito em Rafa Silva Acredito muito em David Neres Acredito muito em Grimaldo Tem um time chiquinho Florentino Tem um time muito bom Então acho que é uma Grande oportunidade Essa odd 1.40 Beleza? Seguinte rapaziada Vamos lá Vamos começar com o Alex Santana Não acho que o Alex tenha entrado no top 5 Acho que o Alex Teve seus momentos Assim Acho que a reta final do Alex Ela é até melhor do que o campeonato Como um tudo É um jogador que vem ganhando corpo Nesse sprint final Pensando até numa possível Libertadores e tudo mais Numa possível titularidade Libertadores Eu acho que o Alex Ele cresce no momento certo Na hora certa Mas não foi Não esteve entre os melhores Do campeonato O Bento Eu vou botar Teve seus momentos também Confesso que eu não boto O Bento no No top 5 Não acho que o Bento Ele entre no top 5 Teve até algumas falhas Algumas defesas fantásticas Mas para o nível do Bento Talvez a gente esperasse um pouquinho mais Brian Garcia Sem sal né O Brian que eu lembro Jogou contra o Rio Branco Jogou contra o Londrina Nenhuma atuação de grande destaque do Brian Um jogador que vem marcando Inclusive essa Passagem dele pelo Atlético Como uma passagem bem sem sal Como uma passagem bem Chetinha né Não tem muita chance Não tem muita oportunidade De mostrar o futebol Então eu vou botar o Brian Aqui no sem sal O Canobio Estou fazendo as contas aqui Para ver se ele entra no top 5 Que tem o melhor O Canobio Eu vou botar aqui Teve seus momentos Tiveram alguns momentos Do campeonato Que o Canobio Foi o nosso melhor jogador Só que acabou caindo De rendimento E tudo mais Acho que cabe ali Não teve seus momentos Mas já foi um Canobio Protagonista desse Atlético Se a gente for parar Para pensar Já foi um Canobio Protagonista Só queria lembrar isso A vocês Um Canobio Que em alguns momentos Participava da maioria Dos gols do Atlético Dava velocidade Dava leveza Ao ataque do Atlético Um Canobio Que foi muito bem Repito Em parte do campeonato Christian Eu vou botar discreto Eu poderia botar Teve seus momentos Porque o Christian Fez o gol Contra o Maringá Teve o gol Também contra o Foz do Iguaçu Se eu não me engano Mas a briga no Atletiba Atrapalhou muito o Christian A briga no Atletiba Dificultou muito Para o Christian Ter uma sequência No campeonato Então É um jogador Que eu acredito Que pode render Muito mais Ao longo da temporada Na sequência Da temporada Mas Nesse primeiro momento Acho que fez um estadual discreto Acho que poderia ser melhor Coelho Outro jogador Que eu acho que vai ser Como o Canobio Já teve seus momentos De maior brilho Sabe Já teve seus momentos De maior destaque Chega na final Da competição Até eu acreditando Que deveria ser o titular Mas eu não acho Que entra no top 5 Tiveram jogos bem bons Assim do Coelho Sendo o cara do drible Sendo o cara do um contra um Sendo o cara Que progride com a bola Então acho que Nesse sentido Acho que nesse sentido Pode ser legal Assim pro Pro Coelho Até pensando Uma evolução Ao longo da temporada Levar em consideração Tudo que ele fez No campeonato paranaense Porque repito Acho que foi um bom paranaense Aí eu Aí eu vou falar pra vocês Esses dois aqui Entram no meu top 5 Fioran e Eric Acho que a gente Tá falando de uma dupla Extremamente sólida Uma dupla que Jogou muito o campeonato Cada um com sua característica Cada um com seu perfil Mas uma dupla Que foi muito Coerente Com as diversas maneiras Que o Atlético jogou Se o Atlético jogou De maneira mais propositiva Fernandinho e Eric Ajudaram Se jogou de maneira mais defensiva Fernandinho e Eric Ajudaram Então assim Acho que a gente Entra nas principais competições Com essa dupla voando Óbvio O Fernandinho mais técnico Sendo esse ritmista Eric Mais agressivo Na hora do embate Na hora do duelo Ali Mas eu acho que É parte muito desse cenário Fernandos Eu vou botar o discreto Sendo bem sincero Eu acho que o Fernandinho Teve um campeonato discreto Jogou muito pouco Chegou já com o campeonato Em andamento Então acho que Nesse sentido Apesar de muita gente Vir criticando o Fernandinho Eu acho que também Ele Ele entra no nível do Brian Acho que ele entregou Mais que o Brian Produziu mais que o Brian Esse aqui eu vou botar No sensual pra caramba Já já Só pelo fato De não ter É Não ter aceitado Entrar em campeão Naquele jogo Eu vou botar O Gumura No discreto Poderia ter sido No sensual pra caramba Tá Que o Gumura Ele fez um campeonato Em muitos momentos Ruim Eu quero deixar isso claro O Gumura Em vários momentos Em várias situações Entrava E piorava a equipe Só que agora A situação Ela tá um pouco diferente O Hugo tá Melhorando É uma reta final De campeonato Do Hugo Melhor Do que Vinha sendo o início Vinha sendo os primeiros momentos Aí você tem aqui O Julimar Sem sal pra caramba Esperava mais do Julimar E eu vou botar aqui O Kaique Sem sal pra caramba Porque jogou muito pouco Acho que só jogou um jogo Então assim Não sei nem se foi por culpa Do Kaique Mas É Teve poucas oportunidades Já o Julimar Eu acho que Assim Eu pelo menos Esperava mais O que é o Vinho? Teve seus momentos Algumas partidas boas Outras nem tanto Vai ficar na memória Aquele gol contra o Maringá Um bom golaço Outros jogos Que ele realmente foi bem O gol contra o São José Esse também foi bem bonito Mas acho que fica Nesse sentido Sabe Um jogador que Teve a média ali Uma média boa Até porque o Atlético Fez um campeonato bom E acho que nesse sentido Que Alvin Entra ali Não chega no top 5 Cara Cita Teve seus momentos Teve seus momentos Muita gente não gosta Do Cittadini Mas É indiscutível Que o Cittadini Ele jogou bem Em alguns momentos Do campeonato O Léo Link Quando atua Também teve seus momentos Eu acho que isso aí É um pouco indiscutível E o Arriagada Quando atuou Também teve os seus momentos Pô Arriagada Fica Fica um gostinho De Quero mais né Fica um gostinho De puta Quero ver esse cara Jogar mais Quero ver esse cara Para ter mais Sequência Ter mais minutagem Ter mais História no Atlético A história do Arriagada Ela foi muito limitada Ela foi muito curta Então A impressão que dá É que o O Luciano É um bom É um bom menino Em que nas principais competições Naturalmente As chances Para ele Vão aparecer Cara Madson e Matheus Felipe Também acho que tiveram Esses momentos O Madson Muito melhor Do que eu imaginava Confesso para vocês O Madson Muito melhor Do que eu imaginava Jogador muito mais estável Do que foi No Santos Temporada passada Do Madson Foi muito ruim E o Madson Conseguiu ali Ser uma peça Bem consistente Ao longo Desse campeonato Para a gente Sabe Aí você vai botar Matheus Felipe Também teve seus momentos Algumas partidas Bem legais Do Matheus Acho que o Matheus Faz um campeonato Discreto E era o que o Matheus Precisava Sendo bem sincero As últimas aparições Do Matheus Quando ele teve muito destaque Foi um destaque negativo Acho que ele conseguiu Se manter bem Agora fodeu Agora vai começar a polêmica Por que o Pablo? O Pablo acho que é digno De top 5 Atilheiro do time Ajudou pra caramba Gol em clássico Produziu bastante Ao longo do campeonato Tanto saindo da área Ajudando na construção Mas como Esse atacante de área Sendo essa referência Em um campeonato Onde a gente não teve O Vitor Roque Então Acho que o Pablo No top 5 É justíssimo O Turra Pra mim Cabe no top 5 também Acho que fez um trabalho Extremamente consistente Extremamente equilibrado Conseguiu dar mais versões Esse atlético E conseguiu ser Muito Muito justo Nas suas escolhas Muita gente Falou que faltou Dar a chance pra esse Dar a chance pra aquele Mas acho que o Turra Nesse sentido Acabou sendo muito justo O Pedrinho Eu vou botar A atenção pra caramba Apesar de vir muito Talento do Pedrinho É Assim Brigou Ficou suspenso Um tempão Então acho que nesse sentido O Pedrinho Quando atuou Atuou mal E poderia ter ido melhor Sabe Quando Quando jogou E ainda ficou muito tempo Suspenso Então Espero Que o Pedrinho Se recupere Nas principais competições Tenho até Alguma confiança nele Mas Eu acho que fica Nesse sentido De vir um Pedrinho Insuficiente Ainda no Campeonato Paraná Vou botar mais nomes Aqui nos discretos Não precisa falar muito Pedro Henrique E Romulo Acho justo Terence Com certeza Top 5 Eu vou botar todos Que eu acredito No Top 5 Depois a gente A gente divide ali Aí eu acho que Ninguém mais pega Top 5 aqui não Thiago Heleno Acho que teve Seus momentos Líder da defesa Natural Que ele apareça Com certo destaque Apareça mais Apareça melhor O Vitinho Quando esteve aqui Teve seus momentos também O Vitor Bueno Aí beleza Acho que é o Top 5 Zé Ivaldo Teve seus momentos E o Vitor Roque Jogou muito pouco né O Vitor Roque Poderia estar tranquilamente Nesse Top 5 E E não está Nesse Top 5 Pela Pela quantidade De número de jogos Passou muito tempo Na seleção E tudo mais Agora o nosso Grande desafio É de 6 nomes Empurrar um Pro teve seus momentos E empurrar o outro Pro o melhor É muito complicado Porque esses 6 Fizeram um campeonato Muito bom Mas muito bom Mesmo Posso te falar Por acreditar Que o jogo É dos jogadores Eu vou empurrar Eu vou empurrar O Turra Para baixo Acho Assim Que foi um belo Campeonato do Paulo Turra Acho que o Paulo Turra Ele conseguiu mostrar Que é um bom Treinador Conseguiu mostrar Que tem boas Ideias Tem maneiras Adaptáveis De se jogar De se jogar Contra adversários Diferentes Mas repito O jogo É dos jogadores Então Acho que nesse sentido É um argumento Para eu baixar O Turra Mas Foi muito bem Para mim Foi uma grande surpresa O quão O Turra Foi bem E quanto O time rendeu Na mão do Turra Sabe Em vários momentos O Turra Ele mudou Peças ali Que fez o Atlético Se fortalecer Mudou peças ali Que fez o Atlético Ser uma equipe melhor No campeonato Então Acho que o Turra Nesse sentido Entra E o melhor Cara Eu confesso Que eu estou Entre três Terence Eric Eu estou Entre os quatro Meio campistas Cara Eu acho que O meio campo Do Atlético Foi o grande destaque Acho que o Pablo Até fica um pouco O Terence Teve seus momentos Mais mágicos O Fernandinho Foi muito importante Para a mudança De cenário Da equipe O Eric O cara Do trabalho sujo Eu vou deixar O Vitor Boiano Nesse top 5 Para mim Um grande destaque Do Atlético No campeonato Apesar Das semifinais Ai As semifinais Pesam Estou quase Botando o Eric Eu vou botar O Terence Que eu acho Que foi o cara Que conseguiu Entregar A torcida Do Atlético Algo que a torcida Do Atlético Buscava Nesse campeonato Que era Entretenimento A torcida Do Atlético Estava cansado De um jogo Competitivo Mas extremamente Burocrático E precisava De momentos De magia Precisava De momentos De destaque E eu acho Que o Terence Ele conseguiu Entregar A sua equipe Momentos Especiais Momentos Tecnicamente Muito legais Potencializou Há muita Muita gente Que jogou Ao lado Dele E acho Que ele Entra Nas principais Competições Com essa Alcunha De ser O nosso Principal Jogador O cara Que desequilibra Mais perto Da área Voltando Para buscar Jogo Eu acho Que o Terence Nesse sentido Foi o nosso Melhor Jogador Também Foi muito Bem no Clássico Em outros Momentos Ali apareceu Para ajudar A gente Como no jogo Contra o Peralho Dando assistência Acho que Esse lado De um Terence Mais assistente Também é muito Legal Para a gente Destacar Mas De qualquer forma Um campeonato Muito legal Do Atlético A gente vê Muito mais Jogadores Com Questões Positivas Do que Questões Negativas Poderia ter sido Um campeonato Onde o Atlético Tivesse Aproveitado Um pouco Mais Alguns Jogadores Alguns Jovens Arreagada Cristian Mas A sensação Que dá É que O Atlético Cumpriu A missão Dele No campeonato Por isso Que eu quis Fazer Essa tier list Antes da final Para a gente Não ser Influenciado Pela final Acho que O Atlético Entregou Acho que Isso que é Muito importante O que o Atlético Buscava Entregou Uma boa preparação Uma boa equipe E agora Se Deus quiser Que venha o título E lembra de apostar Na KTO A odd Indicada Do vídeo Está aqui em cima Do vídeo Tchau Tchau Tchau